Entrevista com o volante Tarek, um dos reforços contratados pelo Botafogo para a temporada de 2022. Tarek, a primeira pergunta para você. Você é mais um volante de contenção ou costuma também entrar dentro da área adversária? Bom dia, bom dia ao torcedor, bom dia a todos. Então, eu tenho como característica a saída de jogo e também posso chegar à frente. Isso vai depender muito do que o professor Leandro pedir para eu fazer dentro da partida. Mas eu posso ajudar tanto na saída quanto chegando na frente da área adversária. Tarek, você chegou ao Botafogo no primeiro dia de apresentação do elenco, no dia 15. Hoje já é dia 12 de janeiro, quase um mês trabalhando. Como está essa preparação do Botafogo, como estão sendo os treinamentos visando a estreia do Campeonato Paulista contra o Santo André no dia 25? Eu vejo a preparação muito boa. O Leandro tem colocado as ideias dele, o grupo tem feito tudo o que ele tem pedido. A gente tem se adaptado muito bem à maneira que ele quer que a gente jogue. E eu vejo como muito boa. E também pensando que fazem sete anos que o Botafogo não vence na estreia do Campeonato Paulista. A gente vai para vencer essa partida, porque é uma partida em casa também, contra o adversário muito forte, respeitando eles. Mas o pensamento tem que ser de vitória. Outra pergunta, Tarek. Você acredita que sua contusão atrapalhou sua passagem pelo Londrina? E como está analisando a montagem do elenco do Botafogo para as competições do ano? Eu não acredito que tenha me atrapalhado na passagem pelo Londrina. Acredito que tenha me atrapalhado na questão da busca pela titularidade. Mas mesmo assim eu consegui fazer 25 partidas pelo Londrina no Campeonato Brasileiro da Série B. Atuei em outras 13 partidas pelo Ituano também no Paulistão. Então são quase 40 jogos em um ano. Então acredito que foi só a questão da titularidade mesmo, mas quanto ao restante não. E vejo a montagem do nosso elenco como boa. Tem chegado os novos jogadores para reforçar a equipe. E espero poder ajudar com a minha experiência e também dentro de campo com a minha vontade, com a minha técnica e com o pensamento positivo da vitória de sempre. E a última pergunta, Tarek. Você atuou no futebol japonês, italiano, finlandês, grego e até na Indonésia. Conta um pouco dessa experiência sua e se tem algo que te marcou nessa pessoa passagem ao curioso no exterior. Então, eu passei por muitos países, eu saí jovem do Brasil, eu fiz a minha base no Juventude no Internacional de Porto Alegre. E acabei me transferindo para o futebol japonês aos 20 anos. Então saí bem novo, se você parar para pensar. E o que eu tento tirar de todos esses lugares é que eu tinha que me adaptar ao lugar, eu tinha que conhecer a cultura do lugar, o futebol do lugar. Então isso foi me ajudando muito, tanto na minha carreira, quanto fora de campo, quanto para a vida toda. E tem muita coisa que eu poderia estar contando, então acho que fica para a próxima essa. E tem muita coisa que eu tenho que fazer.